O que mais? O que vai gerando medo? Falta de informações. E aí a gente vai buscar informações. Quando não há informações suficientes, quando eu começo, para que a gente inicie um projeto estrutural, além do projeto arquitetônico, a gente precisa conhecer qual vai ser o uso daquela edificação, vizinhança da edificação, solo com sondagem no mínimo, um plano altimétrico, visitar o local da obra. Então quanto mais dados você tem na mão, mais você vai se localizando na hora de projetar. E aí vai tendo uma hora de grandeza das coisas nesse processo. Quando você não conhece, você começa a fazer um tiro no escuro e realmente falta de informação vai dando aquele cagaço na gente. Então, por exemplo, eu não sei, vou projetar uma contenção e eu não sei o que tem no vizinho. Cara, você já começa a ficar com medo. Procura ver qual é o nível do vizinho em relação ao seu terreno. É mais baixo, é mais alto. O que tem? Já pensa um pouco no futuro, o que pode acontecer. Então, clareza de informação te ajuda a perder o medo na hora de projetar. Então, clareza de informação te ajuda a perder o nível do vizinho em relação ao seu terreno.